Eu sou muito tímida, tenho dificuldade até de fazer amizades novas na escola e queria me aproximar mais das pessoas. Clarice, então você vai fazer duas coisas, amor. Você vai ler o e-book que eu escrevi, que é gratuito. Você vai clicar no link que eu vou pedir pra minha equipe por agora aqui, ó. Nos comentários pra você. Você vai clicar em Instagram. Lá na minha bio do Instagram, onde tem aquelas minhas informações, tem um link lá. Nesse link, vão abrir vários outros. Um deles é do e-book gratuito. Clica lá e faz um download, combinado? Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse livro. Lê, lê mesmo e aplica tudo que tá lá. Tudo. Eu tenho certeza absoluta. Como é que você pode ter certeza absoluta? Amor, é pesquisa atrás de pesquisa da psicologia ali, ó. Condensada pra você controlar suas emoções ao conversar com as pessoas. E conversar com pessoas é falar em público. Não importa se é uma, duas, três, cinco mil. Não importa. Então, clica. Leia o livro. E você vai, em especial, na semana que vem, também participar do workshop que vai te ajudar. Tá bom? No final do workshop, normalmente eu abro as matrículas da formação efeitual. Que daí é uma formação com conteúdo mega profundo. Isso que você tem aqui no YouTube é raso perto do que você tem no YouTube. Então, se você imagina, se as pessoas já são transformadas pelo conteúdo que eu tô falando que é raso, você imagina a formação efeitual. Mas, antes de abrir as matrículas, eu faço uma semana inteira de conteúdo gratuito. Vai te ajudar. Em especial, Clarece, aula 1 e aula 2. E tanto a aula 1 como a aula 2, você vai fazer o download de um material, que é um exercício que eu conduzo com você. Tá bom? Vai clicar, fazer o download, fazer os exercícios. E um dos principais exercícios que você vai fazer é identificar o que é que tá te sabotando. Porque quando uma pessoa não consegue se expressar diante de um público, quando ela trava, quando ela gagueja, quando as ideias não fluem, quando ela simplesmente nem pensa na possibilidade de falar de tanto medo que ela tem, ela está se sabotando. E aí, a aula 2 vai super te ajudar nisso. O exercício da aula 1 e todo o conteúdo que eu vou te dar na aula 2. Combinado? 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 Obrigado.